Oi Carlos, oi meu amor, meu marido, meu companheiro, meu parceiro, de tantos e tantos anos, pai maravilhoso dos meus filhos, é um excelente cidadão, um excelente funcionário, um excelente amigo. Tô fazendo esse vídeo pra te parabenizar pelos 30 anos de empresa, tá? Não é pra qualquer um não. E é pra deixar registrado aqui o amor que a gente tem por você. Então já fica aí de feliz dia dos pais, feliz dia de tudo, feliz dia hoje sempre. Eu te amo muito e desejo tudo de bom pra você. Mas hoje é mais pra te dizer parabéns, parabéns. Nós temos muito, muito, muito orgulho mesmo de você, tá bom? Beijo.